E aí, sonho. Trone subindo. Captando o sinal da torre de frequência, estará atido em breve. E aí. Pou trole está atido. Tchau, tchau. Granada, toma cuidado Estão atirando Ah, meu Deus, estou sangrando Homem ferido, ferido Eu ouço Homem ferido, ferido Homem ferido, ferido Maldição Vamos procurar mais informações por aqui Valeu, cara Homem ferido, ferido Granada, olá, fatias Vamos procurar mais informações por aqui Vamos procurar mais informações por aqui